O carro funerário deixou o Hospital São Lucas pouco antes das 9 horas da manhã desta terça-feira. No hospital, os profissionais seguiram diretamente para o cemitério Portal do Céu, onde ocorreu o sepultamento, que foi acompanhado apenas por alguns familiares. Observem que no carro da funerária, os profissionais estavam devidamente aparamentados, de acordo com os protocolos de morte por Covid-19, seguidos pelo município de Pato Branco. Infelizmente, os familiares, nesse momento difícil, não tem como se despedir adequadamente dos seus familiares, mas são regras sanitárias que a gente precisa seguir. Então, o caixão é lacrado e a cerimônia se limita a 15 minutos de uma cerimônia religiosa para a despedida do familiar. Não é possível o velório, porque as pessoas, os familiares tiveram contato com esse doente. Então, essas pessoas precisam ficar em isolamento. A nota oficial do Hospital São Lucas, assinada pelo diretor clínico, o médico Dr. Igor Chiminácio, nesta manhã de terça-feira, confirmou o óbito por coronavírus, Covid-19, conforme a nota anterior, já expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco na noite passada. A nota esclarece que o paciente das iniciais AS era um masculino de 70 anos que estava internado em estado grave em regime de isolamento e CTI. Ele teve exame positivo para coronavírus na data de ontem, final da tarde, por laudo oficial do Laboratório Central do Estado. Era um quadro característico do coronavírus, o quadro era bastante suspeito e ontem mesmo nós tivemos a liberação do resultado pelo Laboratório Central do Estado, que é um exame confirmatório, é um exame que nós podemos confiar, documentando que realmente era um quadro de coronavírus documentado e confirmado. A família foi comunicada já ontem, o paciente foi mantido em isolamento desde a internação, com todos os cuidados relativos ao coronavírus, e o corpo também necessita de alguns cuidados, inclusive a família já foi comunicada da necessidade de não realizar velório, então o corpo deve ser sepultado o mais breve possível. Em entrevista coletiva, ainda durante a manhã, a secretária de saúde e o prefeito falaram sobre a primeira morte em Pato Branco. É preciso registrar aqui as nossas condolências à família, nosso profundo respeito a toda a família, e lamentar, obviamente, a primeira morte pelo Covid-19 aqui na nossa cidade. E, a partir daí, os desdobramentos que teremos com relação às atitudes que teremos, devido ao fato de que, quando há uma morte já pelo Covid-19, nos leva também a ter outras medidas complementares àquelas que nós já vínhamos tendo. O prefeito, o que muda com esse caso confirmado, inclusive pelo LACEN, pela Prefeitura Municipal, em relação às regras de isolamento social e à flexibilização do funcionamento do comércio? Bom, nós vamos ter uma reunião com o comitê gestor dessa crise, digamos assim, que é a questão da pandemia, com a participação do Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, e, a partir daí, vamos discutir algumas atitudes, algumas medidas que serão tomadas. Mas eu quero adiantar uma coisa. Se, por um lado, o uso das máscaras está sendo feito de maneira satisfatória, e nós temos que agradecer. Por outro lado, a aglomeração das pessoas é muito difícil de a gente evitar. A gente tem percebido isso. Então, pessoas idosas também na rua, algo que a gente sempre pediu para que as pessoas permanecessem em casa, fossem preservadas, e que, lamentavelmente, nós tivemos essa morte agora e precisamos reforçar as medidas nesse sentido. Nós temos dois hospitais, cada hospital tem 20 leitos de UTI, sendo 10 infantis cada um e 10 adultos cada um. Nessa perspectiva de expansão, nós colocamos mais 10 em cada. que virá do Estado, em que momento? No momento da necessidade. Então, o Estado adquiriu alguns equipamentos e ele tem priorizado a nossa rede, porque foi criada uma rede de assistência à Covid. Então, o primeiro local seria o hospital regional. Então, assiste ao hospital regional. Terminado o hospital regional, os hospitais de Pato Branco, São Lucas e Policlínica, e assim sucessivamente. Então, são mais 20 no município. E nós ainda adquirimos mais 6 para esse suporte de retaguarda imediata.